O cara, os cara começam a morrer... É o que acontece... Likes... O que eu faço bom contra a Gataína? Será que eu vou combater o cara? Ah, está aqui? Mano, não. Isso não aconteceu. Ah, velho. Nossa, o jogo... Isso é um teste. Isso é um teste. O jogo está muito estranho.